Muito está se falando aqui de inteligência artificial generativa. A inteligência artificial generativa, ela é um hype ou ela veio para ficar? Eu acho que é uma tecnologia que obviamente agora está num momento de muita tensão, mas é uma tecnologia que veio para ficar e que vai cada vez estar mais presente nas nossas ações em diversas áreas do conhecimento. Então a expectativa que nós temos é que sim, essa tecnologia veio para ficar e cada vez ela vai se mostrar mais poderosa. O que a IA generativa pode fazer para o mercado de telecomunicações? Bom, então esses modelos, eles têm um impacto muito significativo, por exemplo, na relação com os usuários, então é possível aprimorar os dispositivos que são utilizados para realizar a interação com os usuários e também ela tem um impacto bastante importante na parte de segurança cibernética, de cibersegurança, porque essas tecnologias podem ser utilizadas para fazer, por exemplo, análise de incidentes de segurança que acontecem nas operadoras. Aliás, a segurança cibernética hoje é um ponto crítico. A gente vê o número de ataques crescendo muito aqui no país. A gente ainda não teve nenhuma grande infraestrutura de telecomunicações paralisada por causa de um ataque, mas nos Estados Unidos, por exemplo, a T-Mobile já parou por causa de um ataque. O que as operadoras têm que fazer para não pararem por conta de um ataque hacker? Bom, eu acho que tem duas questões que podem ser colocadas, Então, é necessário, seguindo no aspecto em relação, por exemplo, ao uso da tecnologia de inteligência artificial, as operadoras precisam estar preparadas para introduzir cada vez mais essas tecnologias na sua operação, tanto no aspecto de, por exemplo, fazer análise das suas informações de segurança. Então, o que se sabe hoje é que a quantidade das informações é muito grande e é muito difícil para o humano dar conta, mesmo ter especialistas, o número de especialistas suficiente para dar conta dos incidentes de segurança. Então, IA pode ajudar, por exemplo, para compreender melhor o que está acontecendo nesses casos e aí só utilizar o especialista em segurança em casos mais específicos, como, por exemplo, um atendimento de nível superior. Então, o que se espera é que essa tecnologia consiga colaborar também em ampliar a escala do atendimento de questões de segurança. Então, é possível dar conta de forma melhor para os incidentes que são resolvidos, mas também dar conta de um número maior de incidentes, talvez de menor gravidade, mas que permitam possibilitar alguns insights em relação ao que está acontecendo na rede da operadora. O Brasil precisa de profissionais de tecnologia. O Brasil precisa de profissionais de cibersegurança. O que o Brasil precisa fazer para atrair os jovens para esse mercado, por exemplo, de inteligência artificial e também para a cibersegurança? Sim, nós temos, na verdade, um déficit de profissionais de computação em geral, de tecnologia e especialmente na área de cibersegurança. Então, o que tem que acontecer é se mostrar como essas profissões têm um grande impacto no mercado, têm uma possibilidade de bons rendimentos financeiros também e, de fato, que é um mercado desafiador, que são tecnologias muito interessantes. Então, é importante que a gente mostre, do ponto de vista educacional, desde antes da universidade, de fato, ainda no ensino fundamental e médio para os estudantes, que essas tecnologias estão aí, elas estão para ficar e que profissionais como esses, profissionais de cibersegurança, que compreendam inteligência artificial, que compreendam telecomunicações, são profissionais fundamentais e que têm, assim, e muito disputados no mercado. Então, eu acho que passar essa mensagem para os estudantes, mesmo antes da graduação, é muito importante. O Brasil pode vir a ser um player em inteligência artificial? Acho que sim, mas a gente, obviamente, se depende de uma, todo o ecossistema de educação, da academia mesmo, do ensino superior e também das empresas que operam no Brasil, eles precisam se articular de uma forma muito bem integrada para que isso aconteça. Eu acho que hoje nós estamos ainda no embrião de certas iniciativas, mas ainda não dá para dizer com tranquilidade que nós seremos um player importante. Eu acho que cibersegurança também é uma questão, é um ponto também a ser pensado no Brasil, porque o Brasil tem uma tradição muito grande de mecanismos de segurança cibernética, por exemplo, em termos de automação bancária, mas isso pode ser integrado, talvez, pensando nessas necessidades futuras e nos posicionando como país, até para as nossas próprias necessidades. Então, a questão da soberania nacional é muito importante que nós tenhamos tecnologia em IA, em cibersegurança, para dar conta da infraestrutura crítica brasileira, mas também para nos posicionarmos melhor globalmente.